Veja só que doísse nós dois, brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim Para que maltratarmos o amor, o amor não se maltrata não Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação Ligo eu, você brinca também, por coisas tão banais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê, quem morreu Foi você, pois sem amor, estamos sós, morremos nós Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem, tuas promessas, outras ouvi Iguais a essa, esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importo, que tu beixes, tantas vezes E que tu mudes de paixão, tantas vezes Se vai beijar, como eu bem sei Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual Ao que eu te dei Quem sou eu, pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tem, cada um vale o que tem Quem sou eu, pra sufocar a solidão da sua boca Que hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que é a filial Afinal, se amar demais, passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ter matriz quando só tem amor pra dar Afinal, o que ela pensa, consegui me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando Arrependida me pedindo pra ficar Sonhar contigo Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver Te amando Ser só teu Eternamente Hoje E que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste Apareceste afinal Tô procurando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Agora meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti É E E E E E Amém.